Cara, eu fiz uma camiseta. Ô, Viní, aqui. E tu acha que... Tá, tá, não. Errado não vai dar. É. Despera. Vai no techo! No techo! No techo! Botei um... Ai, meu Deus. Que baita decepção foi a Absolute Power. Há muito tempo. Parecia que eu tava vendo o Inter de Fluminense no Beira-Rio. Tá, mas calma, calma, calma. Há um minuto atrás, Clayton, tu tava aqui com a gente dizendo assim, eu gostei da edição número 4. Em comparação às outras três, né, ela é menos pior. Bem menos pior. A gente conseguiu o recorde de errar todas as teorias. E eu digo mais, as nossas teorias eram melhores do que o GB. Muito melhores. O Giovanni Paolo, abraço, do Página Tripla, ele mandou uma mensagem assim, Vini, já leu o Absolute Power? Eu ainda não. Cara, eu tive a impressão que tudo que eu achava que acontecia, aconteceu. Que é a pior derrota de qualquer obra. É. Ah, cara, como sempre eu tenho teorias, tá? A Absolute Power vai ficar legal quando a Panini fizer aquele ômnibus com 700 páginas e todos os ta-ins estiverem na ordem correta. Porque quem leu a minissérie não teve a experiência que merecia. Não, mas assim, só um pouquinho. Vamos por partes também. Não acho nada a ver isso. É, o certo é, se a minissérie tava de um a quatro, não é? Exato. Não tinha um e-mail, é um a quatro, tinha que ter cumprido na minissérie. Exatamente. Concordo, mas já que não cumpriu, já que os ta-ins, à medida que tu tá lendo, parecem mais legais do que a própria minissérie. Tá, mas aí eu vou te dar o meu depoimento que eu li os ta-ins. Tu lia os ta-ins. Não, não adianta nada. Ah, meu Deus. Nada. Cara, não adianta nada. Bom, meus queridos, então, semana passada saiu Absolute Power, edição número quatro, fechando a minissérie. E o mais importante, ela dá o pontapé, não, quer dizer, ela quase dá o pontapé inicial pro futuro da DC. Na verdade, o pontapé é no DC All In Special, mas ele dá uma forrada na cama. E dá um pontapé violento na cabeça de quem tá lendo, porque assim, né? Cara, esse gibi, ele só tem uma coisa boa. O plano de dois personagens que são da mesma equipe e que vocês nunca pensaram que trocaram uma ideia, que é Ajax, Jon Jones, Caçador de Marte e Oliver Queen. Essa parte foi legal. Galera, nesse vídeo, então, a gente vai primeiro, a gente vai de pontos específicos da história. Nosso querido Christian, aqui já tem uma pauta e a gente vai comentando os pontos essenciais do Absolute Power número quatro. Vamos lá. Bom, a gente começa a história com o arqueiro tomando uma porrada da Amanda Waller. Tipo, não fala isso, seu idiota, toma uma porrada. No melhor estilo, Fernanda Montenegro batendo na cara de Paulo Autran. Tá befe, um negócio forte. Aquele meme do Batman com o Robin, sabe? Lembrando que o arqueiro verde nesse quadrinho, ele é, teoricamente, um agente da Amanda Waller. E que a gente falou o quê no vídeo anterior? Não, não pode ser tão óbvio. Ele não pode ser um infiltrado. E a gente falou, o Mark Wage não ia fazer uma coisa dessas. Tão boba. Um herói infiltrado, seu herói. Exato. E o marido, na verdade, é pra você sair, né, galera? Nesse momento, estamos sendo despejados do barulho. O dono chegou, galera. Valendo, segue, segue. Sempre lembrando, galera, a gente tá no Up Food Art, o lugar mais legal que o Centro Histórico de Porto Alegre nos proporcionou nos últimos dois anos. Fica ao lado da Casa de Cultura Mário Quintana. Tu quer comida? Tem. Tu quer cerveja gelada? Tem. Quer o café cartoon? Tem. E aí, nós temos um portão do multiverso que se abre e o Asa Noturna mobiliza o pessoal pra um ataque. E esse ataque, ele é, digamos assim, eles utilizam pra esse ataque uma caixa materna, né? Que aí o Batman vai lá e usa a caixa materna pra que eles possam fazer esse ataque. Tem um checklist que a gente tem que fazer, que toda edição de Absolute Power tem um discurso motivacional de Dick Grayson. E eu achei legal esse discurso da quarta edição. Achei bom. Ele fala assim, ah, vamos recuperar o que é nosso e eles vão atacar a base da Amanda Waller. É, cara. Só que aí tá. Aí dá problema nas armas e a Amanda vai procurar o arqueiro e ele some. Aí ali eu já fiquei, ah, não é possível que seja tão óbvio assim. Cara, aquilo ali eu achei meio... Ficou muito óbvio, né? E a gente discutiu no vídeo passado que tem aquela mão que o Marco Reis fez um mistério, né? De alguém misterioso, aparentemente contou os planos da Amanda Waller pros heróis. E aí a gente falou assim, ah, não pode... Cara, vou botar aqui na tela. A gente falou assim, não pode ser o arqueiro verde porque é muito imbecil ser ele. É um cara infiltrado na galera da Waller porque ele disse que... Eu acho que o Marco Reis não ia ser tão óbvio assim de ser o arqueiro, né? Seria meio besta. Tá, e aí eles chegam na Amanda, mas ela tem kriptonita. Ah, que não vai influenciar muita coisa ali porque é uma galera que tá chegando e... Mas enfim. É que o Jonathan Kent chega junto com o Dick Grayson, invadindo a base. Tem aquela ampulheta que o Vino acabou de falar, da mão e tal. A ampulheta, na verdade, ela... Aquilo ali foi uma parada meio... Tem os ex-machina. A ampulheta vai revertir os amazos pra antes deles roubarem o poder dele. Eles acham um plot device que mexe no tempo apenas nas máquinas. Cara, de todos os deuses ex-machina, esse é o mais preciso que eu já vi em toda a minha vida. E eu acho um dos mais idiotas. Corta por uma mão da Waller com cara de vampiro apavorada. Vocês viram esse quadro? Ela tá tipo... Nós temos um momento ali na HQ que é um fanservice que eu achei legal, que é o Lanterna e os Flashs, todos eles unidos ali tentando... Impedir o exército... É porque fica claro nesse volume que a Amanda Waller tinha um plano de estender esse domínio sobre os super-heróis pelo multiverso. Por isso que ela abriu uma fenda no multiverso. A gente, até o momento, a gente acha que é isso e a gente fica pensando, será que não é a Amanda Waller? Será que esse plano é... Ela tá muito maligna e tudo mais. Eu fiquei pensando... A minha teoria da Amanda Waller, da quinta dimensão, vai pro site. Bom, enfim. Aí aparece o arqueiro e ataca o amazo no momento que ninguém esperava o arqueiro. Não, e ele sabe... O mais legal é que ele sabe qual amazo atacar. É, é... Porque, assim, ó... Essa edição, ela se passa em vários frontes, né? Tu tem várias batalhas acontecendo ao mesmo tempo. Tu tem o Flash com o Lanterna, impedindo a questão do multiverso. Tu tem o Aza Noturna e o John Kent contra Amanda Waller. E tu tem o resto dos heróis enfrentando os amazos meio que na frente do quartel-general. E aí, agora... E aí, nós somos... Aí, Oliver Queen sabe qual é o amazo Prime. Não, mas aí ele deveria saber, Clayton. Por que ele trabalhava como agente triplo? Não, sabe por que ele sabe? Daqui, ó... Sabe por que ele sabe? E aí que entra pra mim uma parte que é ridícula. Porque ele teve implantes telepáticos... Porque, assim, ó... Foi a coisa mais legal do Jimmy, porque isso é ridícula, Diana. Se ele sabia, né? Por que ele segurou tanto tempo? Não, ele não sabe. Ele dá um tiro no anazo aleatório. Tá, mas olha só. Mas ele dá bem no lugar certo e... Não, mas ele também é o trabalho dele, né? Não, só quem é... Irmão, o cara tem que dar-lhe uma flechada. Ah, mas olha só. Mas a gente fica pensando... Tu só tem um trabalho na vida. Mas, peraí. Se a Amanda Waller tava lendo a mente de todos os supers, ela devia ler também... Ou a Brainiac, né? Que tava lendo. Por intermédio da Amanda Waller. Ela devia tá lendo a do arqueiro. Aí o arqueiro começa a explicação... A explicação, que é o seguinte... Ele teve que acreditar na Amanda Waller. Pra ele acreditar na Amanda Waller e não ter o cérebro dele... Como é que é? Sendo corrompido pela leitura. Vasculhado. Exatamente. O como que ele fez? Ele tinha um implante telepático. Feito por quem? John Jones. John Jones. Isso foi legal. Isso foi muito legal, gente. É, o John Jones... Aí me pegou o coraçãozinho desse eneco ali. Me pegou. Não, e tem uma hora. Muito legal. Olha lá, aqui, ó. Aqui, ó. No peito do Vini. No peito do Vini. E tem uma hora que eu acho muito legal, que é o seguinte... Porque, basicamente, o que tá acontecendo no Gibi? Existe um plano exclusivo do arqueiro verde com o John Jones que ninguém sabia. Por que que ninguém sabia? Tem uma hora que vai ter... Eu vou adiantar essa parte, mas faz sentido. Tem uma hora que o Batman fala assim pra ele. Pô, vocês estavam com esse plano esse tempo todo e não nos falaram. Aí o John Jones fala. Tu? Falando de plano... Plano secreto. Plano secreto. Tu vem aqui me dar lição de pregando moral de cuecas. De plano secreto. No final, o arqueiro fala assim pra liga, né? Pô, mas a gente não existia mais com a minha equipe. Como é que eu ia contar pra galera? A gente, eu tinha nem diálogo. Raciocínio cartesiano de meu herói urbano preferido do ADC. Isso ficou legal. Não são meus colegas. Mas aí entra uma outra coisa que ali eu acho que me... Bah, várias coisas me perderam, mas a sonhadora não morreu. Ai, meu Deus. A sonhadora, ela foi puxada pro mundo dos sonhos. Eu fiquei com medo que aparecesse... Vocês sabem quem? Quem? Senna. Daniel. Ah. Que teria sido melhor, inclusive, se Daniel aparecesse. Porque ali pra mim foi uma parada muito assim, sabe quem morreu? Não morreu. Sabe o que impactou? Não impactou tanto. Não teve consequência nisso. E cara, numa boa, ninguém se importa com esse personagem. Não. E aí nós temos também... Bah, isso aqui pra mim é o pior do quadrinho. Na minha opinião, onda aérea, ele transmite... Ele transmite o piti que a Waller tem. A Waller começa... É o que eu quero destruir vocês, porque eu quero uma sociedade justa, e blá, blá, blá. E ela enlouquece, e aí o onda aérea transmite isso. O vídeo transmite por Wi-Fi pra várias TVs. Vamos lá. Primeiro, é digno de um episódio de Maria do Bairro. Ela começa o discurso, e aí eu olho assim, mas ela tá entregando todo o plano dela no discurso, isso já tá sendo gravado. Cara, tu dá três passos à frente do roteiro. O vilão, quando ele tá perdendo, gente, ele não vai dizer, ó, meu Deus, todo o meu plano para afundar o mar Mediterrâneo a partir de ogivas nucleares colocadas no Marrocos. Ele foi impedido. Não, ele vai dizer, não, fodeu. Podia parar aí. Ó, que merda. Aquilo do Zimandias, que o Zimandias fala, galera, o meu plano tá aqui, só que é o seguinte, cara, já foi há muito tempo, não é esse otário de falar. Vocês estão entendendo que a Amanda Waller começou esse gibi como a maior vilã mastermind do universo DC e ela acaba como uma personagem patética. Isso é muito mal feito. E sabe o que é o pior? Ela começa, ela conversa, a vovó bondade e acaba aquela do Sport Rangers. Como é que é o nome da... Ah, Rita Repulsa. Rita Repulsa, cara. Ela acaba... Vovó bondade no início, Rita Repulsa no final. Sabe o que é o pior? Que aí, falta pouco, mas já fazendo uma antecipação, é que a gente via elas... Cara, essa aí não é a Amanda Waller. E ela acaba, toda a saga, não sendo a Amanda Waller que a gente conhece, cara. E a gente fica, cara, não é. Cara, chega num ponto que a página onde eles vencem a luta, quando o arqueiro dá o flechaço na mazo, é o Superman sorrindo. É. É um negócio tão assim que tu olha, cara, não, foi muito fácil, foi muito óbvio. E nós temos uma coisa, a sonhadora lembrava, tava viva, né, e tal, mas a Amanda Waller sabia de tudo, sabia tudo dos heróis. Mas a sonhadora tira a memória dela. Mais um Deus Ex Machina. Não bastava ela estar viva, ela resolveu todo o problema do Jimmy inteiro. E o final pra mim é uma das piores coisas, porque aí é só o arqueiro verde se explicando e falando, ah, então pessoal, agora eu vou contar tudo o que aconteceu. E cara, é ridículo, porque é didático pra uma criança. Tipo assim, cara, eu já tinha entendido, amigo. E ele vai assim, bom, então, eu fui, não sei o que, fiz tal, tal coisa. E cara, e acaba com isso. Mas acaba com uma coisa muito legal. É o satélite. Acaba com o satélite, que é onde entra a parte 2 disso tudo aqui que a gente tá... É. Pra gente fazer um veredito final de Absolute Power, a nossa conclusão, eu acho que a gente botou muita fé nesse GB. Nós ficamos muito empolgados pra algo que poderia, cara, quase ser uma revista mensal comum. não teve a proporção de uma guerra civil, de um rebirth, sabe, foi um GB comunzão. E outra, a gente pensou que talvez tivesse um novo vilão, um infiltrado, alguma parada foda com a Amanda Waller, que o multiverso seria, no final, uma parada muito maior do que, né? Ah, peraí, faltou isso. O importante dessa saga inteira é que eles fecharam o multiverso. isso é o que vai dar origem, entre aspas, que vai depois impactar o absoluto universo. Que é o que a gente achava o contrário, tipo, vai abrir, agora a DC vai voltar com tudo, e tinha até o mapa lá e coisa que a gente achou. Cara, eles vão explorar todos os multiversos, ou multiversos, e tal, as que, não, cara. Então, assim, quem morreu, não morreu, quem era traidor, não é traidor, o multiverso que ia ser explorado, não vai, é isso. Ai, cara, meu veredito é simples, é a primeira vez que eu leio Mark Waid abaixo de sete. Cara, é triste falar isso, mas foi deprimente pra mim, cara, foi deprimente, e eu concordo com o Cláudio. Meu, eu acho uma saga, eu acho uma saga, assim, até desprezível, uma parada desprezível, assim. Agora, vamos perguntar, ah, mas é talvez por pouco espaço de história e tal, mas, cara, as escolhas foram ridículas, a gente, entre nós, eu não quero puxar a brasa pro assado, mas a gente teve teorias em todos os programas muito mais legais do que teve aquilo. Cara, e assim, eu gosto tanto do Mark Waid, mas tanto, tanto, que a única foto que tem em arroba Clayton Silva underline que eu estou sorrindo, é eu com o Mark Waid. Mas sabe o que que eu mais amo, tá? Eu quero dizer que essa saga, eu quero dizer que eu amo, eu amei esses momentos que a gente viveu, dessas quatro edições, fazer vídeo por vídeo, porque a galera acompanhou com a gente, um abraço pra todo mundo. te voltou com o Café Cartoon. E aqui, olha essa camiseta, tá por R$259,99 no meu Pix, vocês podem ter ela. Não, e galera, eu acho que isso é muito bacana, que é o lance de quadrinhos é isso, é tu, cara, é tu te juntar com as pessoas que tu gosta, conversar e tipo, acompanhar, é uma parada que a gente possa até pensar que, cara, isso não vai dar em nada e mais pra frente, a gente nem vai lembrar, só que a gente, a experiência do leitor se transforma nisso, daí a gente trocar ideias, sabe? E a magia do Café Cartoon é isso, é trocar as nossas observações e experiências. A cada semana, a gente voltar aqui, comer uma pizza, tomar um chopp, falar com vocês e, porra, desconstruir ídolos. Daí o carinho da galera foi muito bacana. Brincar, fazer teoria, cara, isso daqui não é uma análise teórica, isso aqui são três fãs de quadrinhos, que tem um profundo conhecimento da parada, não querem ninguém aqui ganhar prêmio de melhor nerd do ano, mas a gente nunca vai deixar vocês a ruim. É isso. Beijo, até a próxima. Até a próxima, a gente vai falar sobre mais absolutos, etc, aguarda. E dá um chego lá no Blockbuster, viu, que vai ter vídeo lá também. Vocês não viram, mas a gente fez uma reunião entre nós e o All In Special vai estar no Blockbuster em duas semanas. Isso aí. Beijo. Tchau.